Black Cola, episódio 1, bateu. Fala pessoal do canal da ZOMO, nós mesmos estamos aqui. Chegamos roubando a cena, meu querido. Deixamos a galera nos bastidores, estão trabalhando muito. A gente que tomou conta dos cenários hoje pra trazer uma dica legal pra galera. Dica muito boa sobre como preparar Black Cola. Aí agora vai aparecer a parada do Rocha Fazendo Lá. Não. Seguinte, como é um Black Tobacco, a gente dá preferência pra fazer um tabaco mais prensado. Ou seja, um volume maior de tabaco, mais compactado dentro do Rocha. Sempre respeitando a culpa do Rocha que você está usando. Nesse caso, pra finalizar o Rocha, eu optei pra uma maneira mais tradicional. E terminei de prensar ele com o dedo mesmo. Criando um pequeno vão entre o pino central e o resto do tabaco. Meio que fazendo uma parede que vai de baixo pra cima. Dando um pouquinho de espaço em volta do pino central. Vai ter um melhor fluxo de água ou tabaco que já está mais prensado. Porque é o seguinte. Se você está com um tabaco que ele é bem resistente ao calor. E mesmo que você prensa ele pra ele ficar compactadinho. Poder montar todo o melasco ali, bonitinho. E também não ficar tão perto do carvão pra não dar pancada. Você precisa abrir espaço ali no meio do tabaco com a furação. Então, lembre-se de furar até pegar o furador na cuba do Rocha lá embaixo. Abrir espaço no meio do tabaco. Pro ar quente poder circular ali dentro. E você conseguir cozinhar por completo o essência. Porque aí que está a questão, né? O tabaco é forte. Mas tudo depende do preparo. Ele continua sendo forte. Que é a proposta da linha. Buzz Light. Mas tem como você dar aquele joguinho de cintura ali pra chegar no meio termo. E justamente o que causa esse Buzz Light é o Black Tobacco. O Black Leaf. O tabaco preto, que ele possui uma lavagem um pouco menor depois da colheita. O que concentra mais nicotina na folha do tabaco. Isso que faz ter esse buzz, esse efeito de tonturinha que dá quando você fuma. Lembrando que é o seguinte. É o maníquio feito com os paladares mais exigentes. Não é todo mundo que vai gostar de uma proposta com tabaco tão forte, tão encorpado quanto esse. Mas pra quem gosta, de novo, sempre tem um jeitinho de você conseguir fazer o preparo pra poder atender o seu paladar. Então assim, fez um pack, fumou ali, achou que tá muito forte. Anota a dica do tio Juba aqui. Faz o preparo desse jeitinho. Coloca um pouco menos de carvão. Faz o teste de novo. Depois você vem aqui e deixa nos comentários o agradecimento porque deu certo, meu querido. E falando um pouquinho só da Black Cola, a gente tem um gosto bem presente de tabaco. Com um toque de Coca-Cola que lembra muito aquelas balinhas de goma, de coca. Balinha de goma não, aquela que é do papelzinho vermelhinho ali. Isso, aquelas frijels. Tipo, não é frijel, é tipo a frijela. Que ela é vermelhinha que você faz, ela abre, desenrola, você faz aquele gostinho de coca realmente adocicadinho. Então um leve toquezinho ali também do gás na coca. Só que assim, tem aquele buzz do tabaco que você falou e ele não é que dá aquela vontade de tu, mas dá uma pegadinha aqui. Ele dá um beijo na garganta, né? Porque na hora que ele desce, ele bate no pulmão, você sente a nicotina dando a chegada, você até dá um... Muito gostoso, muito gostoso. Então é isso pessoal, essa foi a dica de hoje de como preparar Black Cola. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo no Facebook, toda quarta-feira às 4 horas da tarde e toda quinta-feira às 7 e meia da noite, lá na página da Live Ruka. Se quiser saber um pouco mais sobre conteúdo de Arguilha, acessa meu canal, o canal do Macario. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, ou seja, é conteúdo de segunda a sexta, meu querido. Vem, chama pra nós de, ó, ainda não se inscreveu nesse canal? Ativa o sininho, se inscreve aí, deixa um comentário, deixa o like, fortalece muito na divulgação aí pra qual é ser como recomendado pra galera. E mostra pros amigos também aprender uma dica nova, demorou? Tamo junto, rapaziada, bora? Vem que aqui é zono, meu querido. Fica que é um trago, porque eu não vou deixar você ficar comando essa palma, só que tá gostoso. Tchau.